O dia do Grand Prix no Brasil, indo para a Interlagos, eu morava no Morumbi, acordei assim, super preocupado, né, o que eu vou fazer hoje? Aí eu tentando psicologicamente, levando aquela pressão, eu era campeão mundial em 72, ganhei o Grand Prix no Brasil, e eu indo para a Interlagos e falei, ó, mas tecnicamente a corrida como qualquer outra corrida, eu tento me convencer que realmente é, e eu vou chegar na pista, vou me desligar, eu tenho certeza que meus amigos vão entender, os patrocinadores, que eu tenho que focar para a corrida para não errar, e foi assim um dia, um dia maravilhoso na minha vida poder ganhar o Grand Prix no Brasil. É Emerson Fittipaldi pela Renda do Posse, para completar e ganhar o Grand Prix no Brasil, aí sai Emerson Fittipaldi, campeão de 1973, o Grande Prêmio do Brasil. Agora, a impressão que a gente tem quando a gente está lendo, é que cada momento desse, de um, de uma frequência do outro, foi vivido de forma tão intensa, que a gente imagina, nossa, mas isso que foi, foi no século passado, quer dizer, então é engraçado você falar assim, realmente com intensidade, certo? Acho que o mobilismo era assim, se você pode falar melhor do que eu, lógico, pela proximidade com a morte, com a altíssima velocidade, quer dizer, uma coisa fora do comum, do que eu pedindo das pessoas, você não tem esse componente, quer dizer, de ser algo muito intenso, muito... Eu acho que a vida de um piloto é uma vida muito tensa, principalmente nos anos 80, onde os acidentes fatais eram muito comuns, infelizmente... E o que livro exatamente mostra essa época, que era uma época muito difícil, e que hoje, graças a Deus, graças ao trabalho de muita gente envolvida em todas as categorias do mundo, na Fórmula 1, na Fórmula Mundial, foi melhorando a segurança dos autódromos, a segurança dos carros, principalmente, estão muito mais seguros do que naquela época. Aquele GP da Espanha que você narra aqui, foi a gota d'água, quer dizer, ali que você resolveu, bom, se eu não fizer alguma coisa agora, hoje, ou eu vou morrer, ou alguém vai morrer do meu lado, ali foi a luzinha que acendeu, não digo, nem amarela, só a vermelha... Eu acho que quando eu, logo que eu cheguei na Europa, eu conheci o Jack Stewart, Joe Bonnier, que era o presidente da Grand Prix Drive Association, associação dos pilotos de Fórmula 1, e que já existia uma consciência para melhorar a segurança. E que, infelizmente, naquele ano, no Grande Prêmio da Espanha, em um circuito em Monjuíno, em Barcelona... 76? 1975. Eu era campeão mundial defendendo o título, com a McLaren. Eu fui fazer um jogging na pista, como eu normalmente fazia, antes do Grande Prêmio, na quinta-feira. Eu olhei para o guarda-reiro, porque tinha um guarda-reiro sem parafuso, e alguns, a maioria parede só com arame. Quer dizer, estava uma coisa totalmente artificial, não tinha resistência absolutamente nenhuma, uma coisa falsa. Um circuito de rua, tipo o Parque Ibirapuera, muito parecido, só que numa montanha mais perigosa que Ibirapuera. E, na hora que eu fui falar com os organizadores espanhóis, eles falaram para mim, não, não, não. Amanhã estará pronto. Amanhã, 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 amanhã. Chegou o dia da corrida, não fizeram praticamente nada. Eu estava, assim, defendendo o mundial naquela época. Lógico, era o piloto, assim, de maior destaque, todo mundo esperando a minha participação. Eu fui para o meu patrocinador, para o Philip Morris, na época, e para o Teddy Ney, que era dono da McLaren. Eu falei, eu tenho que aceitar riscos do meu esporte, que são aceitáveis. Agora, esse é um risco não aceitável. Eu não largo no grande prêmio. Essa é a minha atitude. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Eu vou embora para a Suíça. Eu morava na época na Suíça. E a reação dos dois foram de me apoiar, porque eles sabiam a gravidade do Ortório. E, na época, o Balestra, que era o... O Jean-Marie Balestra. O Jean-Marie Balestra, que era o comissário da FIA, eu soube pelo representante da Confederação Brasileira falar, que suspendeu três ou quatro anos de prêmio antes da largada do Gran FIA. Já era um ditador naquela época. Já era um ditador na época. Os organizadores ameaçaram prender o caminhão da McLaren, na Espanha. Até fisicamente falaram, ter uma certa ameaça de me prenderem, se eu não participasse do grande prêmio. Me ameaçaram de tudo. E eu falei, bom, se eu der uma volta e parou, ninguém pode fazer nada. E foi o que eu fiz. Eu larguei, parei e fui embora. Foram épocas ruins da F1, e que me marcaram muito com personalidade, como frustração, porque eu fiquei frustrado. Na época, eu segui o Arthur Merzai e o Wilson também pararam. Peguei o Arthur Merzai e fui embora, né? Peguei o Arthur Merzai e fui embora da Espanha. E, infelizmente, quando eu cheguei na Suíça, estava uma equipe da televisão suíça me esperando no aeroporto. Eu achava que era para comentar da minha desistência e do resultado da corrida. E aí, eles me contaram a tragédia que aconteceu no grande prêmio, que foi lamentável, não precisava ter acontecido. Que foi a morte de um piloto de cinco pessoas na fronteira. E tinham dois fotógrafos, um bombeiro e um piloto morreu. Sem necessidade nenhuma. Você já era bicampeão, né? Em 75, você permaneceu mais um tempo. Nesse tempo que você permaneceu, incluindo o Coperturca e tal, antes de você sair da Fórmula 1, a melhora foi evidente nos anos que seguiram ou não? Foi, sem dúvida. Eu acho que a Barcelona foi um exemplo típico de um grande prêmio, mal organizado e mal preparado para receber a Fórmula 1. E que, graças a esse trabalho, está hoje a Fórmula 1 tão mais segura, com uma estatística totalmente diferente daquela época. A Fórmula Mundial também, andando a 410 km por hora. É muito mais segura. Ele fala assim, ah, andando a 400 km por hora e tal. Como se fosse a coisa mais comum. Você já nasceu num berço, quer dizer, em que o pai era apaixonado por carros, né? Estava sempre envolvido com isso, com organização de competições e tal. E a sua mãe chegou a pilotar. Conta um pouco como é que era essa saga da família Fittipaldi. Eu, inclusive, dedico o livro para os meus pais, por eles terem me levado ao automobilismo, e feito eu me apaixonar por um esporte tão lindo como o automobilismo. Para eu continuar correndo de motocicleta, me proibiu. Mas ela já tinha corrido do automóvel. Então era difícil ela proibir. Eles me deram um veleiro, me levaram para a represa, para eu velejar, ver se eu ia para outro esporte. Naquela época o automobilismo era alto risco. Tem também uma passagem muito engraçada no livro, que são, assim, algumas mentiras, né? Algumas... Vou dar um drible nos meus pais. E uma das vezes foi essa, quer dizer, vocês sentados para comer em casa, sua mãe perguntando, como é que foi o seu dia, filho, velejando? Você tinha corrido numa prova? Eu tinha... Eu tinha corrido uma prova, a primeira vez com uma motocicleta... ... do Wilson e José Carlos Patti do Morro. E então eu... Era uma motocicleta grande, eu aceitei o convite, ele veio para mim, é, mas, acho que ia pilotar para a fábrica, piloto de fábrica naquela época. Eu falei, está fechado... que é largo de motocicleta. E eu, para disfarçar, falei para minha mãe, eu vou velejar. E eu saí de trás dos boxes, deu larga e saí de trás dos boxes. Só que eu não sabia que meu pai e minha mãe estavam na arquibancada, assim na corrida. E eu estava com um capacete diferente, um macacão diferente, mas eles me reconheceram, acho que foi pelo nariz, né? Só pode ser pelo nariz, saindo do bote. E aí, quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou, como é que foi o dia hoje? Ah, mãe, estava pouco vento, nós entramos numa regata, não foi bem. E eu falei para o Fernando, segura a barra aqui até, acabou de jantar. Foi quando minha mãe deu uma surra de vassoura em mim, eu perdi a motocicleta. Acabou minha carreira de piloto de motocicleta ali. até já. Volto aqui no Grande Momento do Esporte, e hoje a nossa conversa com o Emerson Fittipaldi. Você nunca teve dúvida do que seria o que você acabou sendo? Não. Nunca? Não, não. Eu sempre, para mim, o meu sonho era chegar um dia na Fórmula 1, era poder largar num grande prêmio, e no dia seguinte eu podia morrer, eu estaria feliz. Mas nunca imaginei que chegar campeão mundial, ou ir para a Indianápolis, ganhar já nunca. Há 19 anos você viaja para a Inglaterra. Foi. Só que até chegar a essa viagem para a Inglaterra, você deu um certo duro em as oficinas, você já era uma espécie de homem de negócios, mesmo adolescente, não é isso? Eu montei aqui uma fabriquinha de volante, a gente chamava volante Fórmula 1, depois a Minicat, que foi o kart que existe até hoje, com o Mário de Carvalho, o famoso Mário Napa, que era meu sócio na época, e o Minicat que deu tantas vitórias para mim, para o Nelson, para o Ayrton, todos eles pilotaram o Minicat. E aí eu montei também na época com o Wilson, uma fabriquinha de Fórmula V, em que eu ganhei o campeonato brasileiro de Fórmula V. Então, com isso também era o meu negócio, eu vendi o Fórmula V no Brasil para outros pilotos, vendi o kart para outros pilotos. E era uma maneira de eu me patrocinar para poder correr junto com o Wilson. Nessa época, o piloto era o Wilson, né? Era o seu irmão. O Wilson já era um piloto estabelecido no Brasil, conhecido. Ele guiava na época para a equipe Williams, que tinha na época o Luiz Pereira Bueno, o Birri Clemente, o Mário César Camargo Filho, eram um dos grandes astros, eu era um piloto na época o Chico Lande. E eu comecei três anos depois do Wilson, porque eu não tinha idade ainda para correr. Mas ele era a sua referência? Era a minha referência. Muito próxima. Muito próxima, lógico. E era, sem dúvida, a minha referência. Você quando quebrou um recorde no Interlagos, você andou mais rápido que o seu irmão. Ali é que deu uma... virou a chavinha? Espera aí, agora acho que é comigo. Eu tenho que ir, eu vou atrás do meu sonho, com o meu irmão, sem o meu irmão. Foi um dia, assim, meio surpresa para mim, acho que para todo mundo, porque até então eu sabia que andava rápido, mas o parâmetro, a comparação, nunca tem uma comparação direta assim. E esse dia que eu virei muito rápido, com um carro difícil de pilotar, que foi o recorde de Interlagos na época, no carro, o Fit Porsche. Na época andou muito rápido esse automóvel. É aquele que vocês cortaram o cartil mesmo? É, do Porsche. E pusemos um motor dois litros, fizemos uma carroceria. Foi um carro, na época, lindo para o Brasil. Um carro mais rápido do Brasil. E que, na minha escola, que eu tinha antes, eu até me surpreendi ter andado tão rápido com o carro. Mas foi indicativo na época. Eu não sei se foi o susto, ou a vontade de pilotar um carro daquele, a motivação. Andei muito rápido no carro. Eu acho que eu arrisquei muito também, né? Hoje em dia eu acho que eu arrisquei. Porque é um carro que eu não conhecia, um carro rápido na época. E, para ter virado rápido, eu arrisquei muito. A gente se lembra bastante do Senna, do Ayrton, ganhando quase tudo que ele encontrou pela frente, quando ele estava na Inglaterra. E você não foi muito diferente. Na Fórmula 3, o campeonato era britânico, né? O campeonato inglês. O campeonato inglês. Em 11 provas, você ganhou 9. Quer dizer, de 11, você ganhou 9. O que é que você tinha de mais em relação aos outros? Era que você era mais rápido? Era só isso? Porque você era um estrangeiro, garoto... Eu acho que nesse campeonato de Fórmula 3, foi praticamente onde a minha promoção internacional aconteceu na Europa. O Fórmula 4, eu já andei bem. O Jim Rossi me convidou para guiar na equipe. A Suzana 3 da minha promoção internacional. Muitosints. Teus principais. A gente lembra de Fórmula 5 do auto, Então, você tem